O meu é que eu tenho que ficar com a sua casa? O meu é que eu tenho que ficar com a minha casa? Eu rio! Meu? Eu sou com a bola! Ei! Ah, cala, cala! Fala, cala! Tiaza, e como a senhora devolver minha bola? Hey, Ness! Hey! Yeah, hot! Haha! Sintinho General! Bem-vindo à chaua do rote! O Brasil vai jogar! Juiz vai apitar! A bola vai rolar! E a rua não tá colorida, não! O Brasil vai jogar! Juiz vai apitar! A bola vai rolar! E a rua não tá colorida, não! É gol! E o moleque não sorriu! É gol! E o moleque não sorriu, não! Senta aqui do meu lado, presta atenção no jogo! Arquibancada lotada, esquecendo do roubo! Sem dinheiro pro cachorro, água no bebedouro! Só com a volta pra casa e corda no pescoço! País do futebol, alto, malandro bom de pavo! Sem moeda pra figurinha, pra virar no mafo! Povo doente, vestido verde e amarelo! Essa festa fantasia deixa o povo cego! Mas não vou embora daqui! É minha casa, meu asfalto, morro e favela! Sou verdadeiro futebol jogado na viela! Fico com o seu experiente de uma preta velha! Então eu fico em Fortaleza acendendo uma vela! É minha casa, meu asfalto, morro e favela! Sou verdadeiro futebol jogado na viela! Fico com o seu experiente de uma preta velha! Então eu fico em Fortaleza acendendo! O Brasil vai jogar! Ah! Juiz vai apitar! Ah! A bola vai rolar! Ah! E a rua não tá colorida! Não! O Brasil vai jogar! Ah! Juiz vai apitar! Ah! A bola vai rolar! Ah! E a rua não tá colorida! Não! É gol! O moleque não sorriu! É gol! E o moleque não sorriu! Ele vai descendo a ladeira! Hoje é dia de feira! Tá na hora da cheva! É quarta, mas não é a de final! O mata-mata é igual! Quem perder não volta mais! Queria colocar no meu portão minha televisão e reunir a rua pra torcer pra seleção! Queimar aquela carne! Beber uma cerva gelada! Contra dita e pincel e dá pra molecada! Bandeirinha! Morteiro! Bomba! Cabeção! Abraçar! Comemorar! Comemorar! Correr sem direção! Beijar minha camisa do Brasil! E esquecer que foi a pátria que me traiu! Hey! O Brasil vai jogar! Ah! Juiz vai apitar! Ah! A bola vai rolar! Ah! E a rua não tá colorida! Não! É gol! O moleque não sorriu! É gol! E o moleque não sorriu não Quero escrever um livro E o tema escolhido foi Brasil Nesse país cada um tem seu lugar Dos filhos deste solo, as mães gentil Opa, minha mãe querida Te peço permissão para falar Último funk quero me expressar Pelo que eu vivi que ninguém mentiu Cadê o nosso índio? O cara pálida matou o irmão Nosso país é um país tropical É o papo do Cidinho General Na margem plácidas Cabral surgiu Alguém gritava até a vista Independência ou morte, meu Brasil Pela lá Pela lá Pela lá Pela lá Pela lá Obrigado.